Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Governo da França fecha acordo com o setor agrícola do país para produzir mais soja e diminuir dependência de importações. Preço da rouba do boi gordo no indicador CPEA recua mais de R$ 12,00 em um único dia. Exportações de milho e carnes, bovina, suína e de frango registram o melhor novembro da série histórica. E a Defesa Sanitária Vegetal do Rio Grande do Sul já identificou qual é a espécie de gafanhotos que está presente nas lavouras lá do estado. No noroeste do Paraná, moradores de terra rica registram imagens de um tornado na zona rural. Você vai ver tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O governo e o setor agrícola da França se comprometeram ontem a trabalhar para, em três anos, aumentar em 40% as áreas destinadas ao cultivo de plantas ricas em proteínas, como a soja, por exemplo. A notícia foi publicada pelo Veículo de Comunicação Público do país, a Rádio França Internacional. Segundo o Veículo de Comunicação, o objetivo do chamado Plano de Proteína Vegetal é reduzir a dependência da soja importada. E, de acordo com o ministro da Agricultura francês, esta é uma etapa intermediária, já que antes o governo já tinha fixado a meta de dobrar a área cultivada em dez anos. A Rádio França Internacional publicou ainda que os produtores franceses assinaram um tipo de carta de compromisso, na qual prometem respeitar a meta de troca de uma ajuda financeira de 100 milhões de euros, que vai ser financiada principalmente pelo plano de relance pós-pandemia. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, nos dez primeiros meses deste ano, a França foi o quinto maior comprador de farelo de soja do Brasil, respondendo por 8,8% dos envios do produtor exterior. A gente separou aqui um ranking para você entender essa situação no detalhe. Observamos, então, que os maiores clientes são Tailândia, Indonésia, Países Baixos, Coreia do Sul, e aqui está a França como o quinto maior comprador de farelo de soja do Brasil. Vamos adiante na repercussão deste tema, recebendo agora a Lígia Dutra, que é superintendente de Relações Internacionais da CNA, que vai avaliar para a gente a relevância do plano de proteína vegetal da França. Lígia, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Kellen, sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigada, igualmente. Qual é a relevância desse plano de proteína vegetal da França para o Brasil? Eles são nossos clientes de farelo de soja, né? Que impactos você estima que isso possa trazer ao agro do Brasil? Bom, primeiro, eu acho que é interessante a gente olhar os números que envolvem nessa exportação de farelo de soja para a França. Hoje, a França importa do mundo 1,1 bilhões de dólares de farelo de soja. O Brasil exportou, em 2019, para eles, 595 milhões de dólares. Isso significa que, para a França, para as importações totais da França, o Brasil representou, no ano passado, 50%, um pouquinho mais de 50% do total importado. Já para as exportações brasileiras, nós exportamos, em 2019, 5,8 bilhões de dólares em farelo de soja. Então, a França representou para a gente cerca de 10% do total que a gente exportou desse produto. Então, obviamente, é um mercado relevante, né? E a gente tem que ficar atento com essas novas legislações que visam substituir importações. Então, quero aqui frisar o tamanho da dependência da França para o farelo de soja do Brasil. Você mencionou que mais de 50% do que eles consomem é de origem brasileira. Isso. E é interessante a gente entender o porquê que é de origem brasileira, né? Porque nós somos muito competitivos. A gente consegue produzir mais utilizando menos recursos. Então, a gente tem um preço no mercado internacional muito positivo. O plano da França menciona dobrar a área cultivada lá. Como é que isso seria possível, Lígia? Via abertura de novas áreas, via desmatamento lá na França ou substituição de cultivos? Pois é. A França tem tão pouca área protegida, Kellen, que é até difícil dizer que eles vão abrir novas áreas por lá. Porque eu não sei se eles têm ainda essas áreas, né? Mas, além de tudo, o que a gente imagina é que seja pela substituição de outros cultivos. Então, isso é o que está dito, né? Tem sido dito até hoje. Até por isso que eles têm esse plano de subsídios. Ou seja, dar dinheiro para os produtores para eles deixarem de cultivar outras coisas e passarem a cultivar soja. O que é uma política de baixíssimo impacto ambiental, já que você está estimulando, via subsídio, ou seja, dinheiro público, ao cultivo menos eficiente de um produto. Muito bem. Agora, a política do Macron, na sua avaliação, tem a ver com a questão ambiental, esse plano que foi lançado? Certamente não tem nenhum impacto ambiental isso, porque o produtor de soja no Brasil tem um compromisso com a sustentabilidade. A gente sabe disso muito bem, sabe como é duro produzir no Brasil, seguindo todas as regras ambientais que os produtores da França não têm os mesmos tipos de regras. E, além de tudo, aqui no Brasil a gente não tem subsídio público. Então, a gente realmente precisa ser eficiente, usar as melhores tecnologias. Uma preocupação que o produtor lá, como vai receber dinheiro público para produzir, também não vai precisar ter. Então, assim, essas políticas de subsídio, de um modo geral, elas têm muito mais um caráter protecionista e de agradar, principalmente em períodos, o seu eleitorado e fazer uma certa, enfim, falar pontos que nem sempre são relevantes, não tem nenhuma comprovação do que realmente o impacto ambiental. Então, assim, não há como você comprovar esse tipo de coisa, até porque se você vai tirar alguns produtos, deixar de produzir alguns produtos para produzir um outro, esses produtos que deixarão de ser produzidos serão importados pela França. Então, assim, não existe uma correlação entre subsídio e impacto ambiental positivo. Muito bem, agora é importante frisar que esse plano da França, ele não mira o Brasil unicamente. A ideia deles é diminuir importações e o Brasil aí entra na lista, já que é um dos principais fornecedores. Isso, exatamente. O plano, ele é para tirar as importações de soja e como nós somos hoje, né, um grande fornecedor de farelo de soja, então seria também, poderia afetar a produção brasileira. Muito bem. Para a gente concluir, Lígia, eu quero saber na sua opinião, a França pode ser pioneira na Europa a adotar essa postura e acabar sendo seguida por outros países ao redor do mundo? Eu acho até que pode ter um impacto, a Europa tem uma tendência de digitar novas regras, mas quando os países analisam o impacto, primeiro o impacto econômico, que você tem que ter uma disponibilidade financeira enorme para ficar fazendo essas transferências de dinheiro público para o produtor rural. E a Europa já tem uma política de subsídios, assim, muito grande, são bilhões e bilhões de euros todos os anos para subsídio agrícola. São poucos países do mundo que têm essa capacidade financeira, né, que não precisam realmente de ter uma agricultura com base no mercado, né, nas regras de mercado. São pouquíssimos países do mundo que podem fazer isso. E como o subsídio não tem uma relação direta com preservação ambiental, não tem nenhum impacto nisso, porque você está simplesmente produzindo de forma menos eficiente, né, sendo subsidiado pelo público. Então, com menos tecnologia, com menos, às vezes, inovações que trazem, de fato, sustentabilidade, né. Então, é difícil você ver uma política como essa se espalhando pelo mundo, porque você precisaria ter, então, esses dois fatores, né. Um, é o recurso financeiro, que tem que ser muito, e dois, é apoiar uma agricultura menos eficiente, em detrimento de uma agricultura mais eficiente, mais sustentável. Muito bem, Lígia, muito bom abrir a edição de hoje com você, com os dados, as análises e colocando essa notícia na dimensão que ela merece estar sendo observada de vários ângulos. Volte sempre e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Kellen, e um bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada a você também. E a gente vai em frente analisar este tema agora com o comentarista do Canal Rural, Benedito Rosa, que já morou na França, conhece a cultura francesa e entende no detalhe o que o governo da França quer ao adotar este novo plano para incentivo de oleaginosas, a exemplo da produção de soja no país. Seja muito bem-vindo, Benedito. Boa tarde, Kellen, e a todos que nos acompanham no mercado e companhia. Kellen, e quanto ao senhor, a luta desse plano, por parte de uma emissora de rádio francesa, incomoda quanto ao sentido, quanto à repercussão. Mas, do ponto de vista pragmático, pode vir a atrapalhar parcialmente as nossas exportações, especialmente de soja. Mas, entendo que os ecologistas franceses, bem vistos, bem criticados recentemente o governo Macron por anunciar, prometer e não adotar medidas que eles, ecologistas franceses, querem. E, entendo assim, que o governo está dando uma resposta a essas correntes políticas. Porque, do ponto de vista prático, a PAC, a Política Agrícola Comum da União Europeia, admite que cada país faça ajustes nos subsídios, nas prioridades, por cultura. É complicado, ou seja, o governo francês já tem muita complicação, vai arrumar mais isso, do ponto de vista operacional. Segundo, concordo com a Lígia, o governo francês não tem essa caixa toda para dar mais subsídios aos agricultores franceses, para que eles plantem leguminosos. E, tudo isso, para que, politicamente, macróficos, bem com essas correntes políticas, usando uma bandeira verde. Ou seja, a França precisa diminuir a importação de alimentos de países que se macram. E o vilão continua sendo o Brasil. Ora, esse argumento nós estamos já cansados de repetir que a Europa está exagerada, não é assim? E todos concordamos com a preservação do idioma da floresta amazônica, com a ocupação racional. Isso tudo faria sentido se a França não estivesse preocupada com razões políticas e com esse onímpio comercial. Então, eu vejo esse anúncio como prejudicial, porque atrapalha mais ou pouco a nossa imagem, imagem de exportador de alimentos. Atrapalha porque, como vocês mesmos disse há pouco, outros países podem querer imitar a França. Apesar de que, para a nossa tranquilidade, a Organização Mundial do Comércio não regulamentou esse tema ainda. Comércio e meio ambiente é complicado. E até lá, medidas isoladas, unilaterais, como essa da França, são questionáveis em organismos internacionais. Muito bem. Para encerrar, Benedito, esse tema está abrindo a edição de hoje. O público de casa deve se preocupar ou não? É um fato que precisava ser analisado, mas nada que cause um alarde e que vá gerar efeitos práticos mais imediatos? Sim, não há motivo para alarde nem preocupações de ordem imediata. As exportações de 10% das nossas exportações de palestras se destinam à França. Isso incomoda, mas não é o caso de modificações da fruta nem de preocupações no fruto fraco. Muito bem, Benedito, obrigada pela companhia. Muito bom abrir a edição de hoje também com você. E feliz aniversário, gente. Benedito está de aniversário hoje, então aproveito já para cumprimentá-lo. Muitas felicidades, meu caro. Muito obrigado. Obrigado a você e boa tarde a todos. Obrigada a você, Benedito. A gente convidou a Lígia Pimentel, diretora da Agrifato Consultoria, para analisar o mercado da pecuária conosco hoje. Lígia, boa tarde. De um lado a gente vê o preço da rouba recuando, mais de R$ 12,00 em um único dia no CPEA. De outro lado, as exportações de proteína atingindo volumes recordes em novembro. Quais sinais esses fatores trazem para os pecuaristas, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Nós temos aí contrapontos opostos, né? Trazem um pouco de confusão, até mesmo na hora de fazer a análise. Mas o que nós temos hoje, Kellen, são embarques provenientes aí de negócios registrados há 30, 45, 60 dias, né? Então, o reflexo é de um outro período, né? O que a gente tem hoje é um dólar mais enfraquecido, tá? E projeção de embarques mais fracos, principalmente a partir da segunda quinzena de dezembro. Então, hoje, o que se fecha de negócio com exportações, né? E que reflete no preço do boi oferecido de balcão, é reflexo também de, possivelmente, uma queda dos embarques até o fim de dezembro, por uma questão sazonal. Não tem nada fora do normal. Isso é normal, acontece todos os anos. Na média dos últimos cinco anos, nós tivemos um embarque menor a partir de dezembro, por conta de fim de ano, né? No Oriente, por exemplo, a gente tem congelamento dos portos. Nós temos no mundo cristão menos dias úteis para se negociar. Nós temos aí o famoso ano novo chinês, que acaba interfirindo também no volume embarcado a partir de agora, a partir principalmente da segunda quinzena de dezembro. Muito bem. Lígia, a gente acabou de ver preço do mercado físico em queda, preço do mercado futuro em queda. Quer dizer que o melhor momento da rouba agora de 2020 já ficou para trás, diante desses fatores que você acaba de mencionar também? Essa é a direção que você tem observado? Muito possivelmente, Kellen. Tanto pela questão sazonal, quanto pela remuneração cambial. Quando a gente olha aí a ré, né? Que o dólar deu, ela acaba interferindo também no pagamento, no recolhimento, né? Desse valor internamente para os exportadores. Então, isso faz muita diferença. Especialmente porque, nas nossas contas, o mercado doméstico retraiu 14% ao longo de 2020. Ele trabalhou muito ajustado, uma oferta bem reprimida de carne que foi despejada aqui no mercado doméstico. Ele trabalhou muito ajustadinho. A grande estrela mesmo foram as exportações. Apesar de nós exportarmos 28%, nós partimos aí de 22%, 21% de carne produzida e exportada para 28%. Então, essa diferença, essa queda do mercado doméstico e queda dos abates, a gente conseguiu transferir em boa parte para as exportações. E, a partir de agora, esse ponto aí de equilíbrio, essa sustentação, né? Ela acaba se perdendo um pouco por questões sazonais. Entretanto, a oferta continua bastante curta, né? E, para 2021, a nossa projeção ainda é de oferta curta e preços historicamente bons. Bom, Lígia, nesse cálculo todo que a gente está fazendo aqui com as análises, tem um fator que também preocupa o pecuarista. Você acabou de mencionar que, pelos cálculos da Agrifato, o consumo doméstico recuou 14% em 2020. A gente está vivendo o que muitos chamam da segunda onda da Covid-19 no Brasil. E governos estão já adotando algumas medidas que podem reduzir, por exemplo, o horário de funcionamento de restaurantes e bares. O consumo fora do lar é um dos pilares de sustentação do consumo de carnes no mercado brasileiro. Como que isso afeta o preço de agora em diante? Olha, Kelly, eu acho que nós conseguimos conviver com isso ao longo de 2020 de uma maneira mais pacífica em termos de preços, né? De preços pecuários. Acredito que se chegue, caso chegue aí a segunda onda, e se de fato a gente começar a restringir a atividade do comércio, os efeitos vão ser mais brandos do que a gente viu na primeira onda. Aquele primeiro grande choque em que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Em que a gente passeava pela Avenida Faria Lima e estava deserto. Então, acho que o choque vai ser menor, né? Então, eu imagino e entendo que a gente já está um pouco mais estabilizado em relação ao escoamento de carne bovina no mercado interno. O que me preocupa mais do que isso é o alto índice de desemprego. Então, a última penade aí trouxe um recorde histórico de 14,6% de desemprego e isso para mim é preocupante, porque interfere diretamente aí na capacidade do brasileiro de absorver a carne bovina. Ele acaba substituindo e evitando ela aí. Ela falta disponibilidade aí de capital para comprar mesmo, né? Não cabe no orçamento. Isso me preocupa um pouco mais. Mas aí se preocupa no ponto de vista de consumo doméstico para a carne bovina, é uma oportunidade para as correlatas, a exemplo de suínos e aves? Perfeitamente. É uma oportunidade, lembrando aí que os custos são bastante puxados e atrapalhando também a margem. Mas, com certeza, deve fortalecer e sustentar bastante o consumo das carnes que competem com a carne bovina. Muito bem. Lígia, prazer recebê-la mais uma vez. Volte sempre, bom trabalho. Obrigada, um grande abraço. A você também.